Você se sente inseguro na hora de decorar ou reformar o ambiente? Está cansado dos desperdícios de tempo e de recursos? Sem contar a bagunça e sujeira que restam ao final da obra? Então cadastre-se na semana do Design de Interiores, que acontecerá do dia 10 a 13 de outubro, onde eu vou compartilhar todos os meus princípios para você desenvolver bons projetos e acompanhar uma obra com segurança e economia. Meu nome é Luciana Paixão, sou arquiteta, trabalho com Design de Interiores há mais de 10 anos e junto com meu colega, também arquiteto, Alexandre Souza, vamos contar tudo o que você precisa saber antes de iniciar um bom projeto. Clique em algum lugar aqui nesta tela e cadastre-se agora mesmo. Será um evento 100% online e gratuito. Te espero lá!